Chefe-Governo aprecia o Presidente da República, também apoia estabilidade política na estabilidade governativa. A fonte remata o encontro do Chefe-Estado José Ramos Horta e o Palácio Presidencial Bairro Pité. Primeiro-Ministro Taur Matandrua louva a decisão do Presidente da República a seu apoio ao governo, onde garanta estabilidade política na estabilidade do governo. Toma o mandato de governação da UALU remata. Chefe-Governo considera decisão do Chefe-Estado Unido a nessa novidade de a tolerinação para desenvolvimento sustentável no próspero. Sua Excelência o Presidente Nian e nem repete bem que a ONU em Timor contente na nação toma cá, louva, não aprecia a posição de Sua Excelência o Presidente Nian. Antes nem, Chefe-Estado José Ramos Horta afirma, Presidente da República e competência, ato dissolve o Parlamento no demite o governo, mas be decisão na solução, ato radia a economia nação. Não resolve a situação rai-laram. Também se promove diálogo com o líder nacional no órgão soberano Sira, ato belicamente em governação, o dirigente do povo Niamores. Almeiro Afonso Lucas da Costa, RTTL. Almeiro Afonso Lucas da Costa, RTTL.